Vambora mais umzinho, meu querido amigo Kebab Vamos aqui no nosso restaurante Kebab Hoje, com o som, com a música do jogo Eu fiz o teste no último vídeo e Aparentemente não deu nada Vamos descobrir aí, olha A musiquinha já começou bem Bonito Se você tá ouvindo essa musiquinha linda Realmente não teve direitos E do nada um prato brota na minha mão Nem peguei o prato, e que é isso? Nem peguei o prato, e que é isso? Ah não, mas você tem que lavar Tem que jogar fora não, calma, é brincadeira Olha, tá vendo, é só encostar Vamos lá, então um dia novo, novas experiências Comida tá ali bonita É, a música eu já enjoei Pronto, já enjoei da música, obrigado Vamos ver aqui o que tem pra gente Depois eu vou colocar uma musiquinha legal Que é sal, pimenta malagueta, pimenta vermelha, pimenta verde Essa aqui é difícil, hein? Como somos três Três tá bom Vamos pra carne do dia Não é bom que o tempo não anda, só anda quando eu estiver ligado Hoje, senhor, tudo bem? Seu óculos não estilera Já tem um, dois, tá Aqui, peito de frango É Um, dois, três Aqui não tem nenhum Tá certo, cinco Quanto de grana? Eu já devo, moço? 1240? Ah, é muito caro Vamos botar na geladeira aqui as carnes Vamos botar um peito aqui no canto aqui É peito? Não é frango, tá saindo coxa Comprei as proteínas Agora a gente precisa Guardar primeiro Ó, vai ter esse aqui hoje Vai ter esse aqui a principal hoje E qual que dá mais dinheiro? Vou botar a batata que mais fácil de fazer Vamos lá Vamos botar aqui o que eu já sei fazer O que o rapaz já é profissional Madeirite aqui Botar o carvão Fechou Foguinho aceso ali Vamos mais sacar a carne Aquela cortada boa Já tem para os dois lados Já para a gente garantir, né? Um, dois, três Obdi botar no outro, né? Vá se eu esqueci Três grãs Opa, faltou um sal Nossa, eu botei três Tá vendo que jogo ladrão? Bora sacar aqui já Enquanto isso você vai para dentro lá No coelador Ninguém encheu o saco Gira aqui A gente tem todo o tempo do mundo Então vamos fazer na paz Na calma Na tranquilidade Tomate na fase pronto A tiazinha Agora a salsinha Eu não sei se tem A salsinha que tá pronta, né? Não sei O primeiro prato do dia Tá ok Cozimento Ué, cozido demais? Ah, porque demorou muito Eu não for, né? Eu entendi Eu peguei Eu peguei amanhã ali Salzinho, três gramas Né, dois salzinhos Um, dois, três Pimenta malaguita Malaguita é outra aqui, ó Um, dois, três Já salto dos dois lados Tradicional, bacana Feito de frango para o prato Pimenta, pimenta Tá debatando frita já, né? Deu óleo Oi, 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 oi Caralho, é borracha, mano Deixa eu fazer com os dois Ué, mano Legal Calma Tem que cuidar Uma coisa pra lançar demais Aí Pega Antes que, né? Antes que dê ruim Pega um prato diferente aqui Ó, bota Eu botei o stick Dá mais alfatidinho aqui É isso Fritura Dá aquela fritada Boa Vem ligar, né? Esquite de ligar Pronto Agora pimenta vermelha Transfiri, para Tá, pimenta vermelha Pimenta vermelha Tem que fazer coisa, não? Calma Grelhado, hein? Que susto Que susto Pimenta vermelha Algo me disse que eu peguei duas Algo me disse Falei? Pimenta vermelha Pimenta verde, tá Pimenta vermelha Toma, toma Dá uma esgurmetada aqui Mais um prato garantido Prato novo Vamos ver Ó É isso Calou não entendi não Mas tudo bem É fácil É fácil Tinha que parar Da profissional já Toma Nem sei se foi Calma Aí Calmou Agora foi Beleza Belezoca Agora pega o prato novo Isso aqui Dá uma esgurmetada aqui E uma esgurmetada aqui também Pronto Dez a três clientes vai ter hoje, hein? O dia vai ser movimentado Delícia Gostoso Delícia Tá na mão Ó Que o pessoal achou Incrível Vamos abrir aquela, né? Vambora Começar o dia Aquela lavada na louça aqui Já chegou a gente Só esperando eu abrir Caraca Beleza Vou ficar de olho nos Quantos acabar, ó São cinco pratos Eu acho de cada Sai dois daqui Quando sair três Eu começo a produzir já O próximo Olha lá, bife Bifão já Vamos embora Bifão já Bifão passar Bota o tomate passar também Já garante o prato certo Aqui o pratinho É bifão Pode é bifão É só bifão e tomate mesmo Tá de boa Opa, nível quatro De resta Sai mais alguma coisa? Sai não Tem que pagar Olha a senhora Rapaz Ela tá comendo ainda Tá caro lixo No meio do negócio, velho A gente tem que girar Vamos girar Ué Ué, já foi, meu Tava queimando já Vai na paz, senhor Vai na paz, senhora Vai na paz, senhor Vai na paz, senhor Vai na paz, senhor Tem um lixo No meio da cozinha Ninguém tá vendo isso Vai queimar o tomate, meu Deus Isso tá tudo Foi uma loucura já Arrependi Já acabou Já acabou Já Pronto, peguei Salsinha agora Salsinha Essa salsinha só? Só isso mesmo? É tão fácil assim Eu realmente entendi Que tava A crise Tá feliz? Então vai, vaza Tá feliz, vaza Tá bombando, hein Já tô expulsando os outros Tem que ir com você Comer e ir embora Valeu Vai na paz Vai ver o que Vai por quê? Vai, acabou o frango Tá aqui o frango Que susto, mano Quer me matar do coração? É o primeiro Que vai comer o frango novo, velho Caraca Aí vem a galera Tropa Batata frita Ai, meu Deus É, tá bom Tá bom Vou fazer a batatinha Vite-frita, já será? Tem mais uma batata frita Só mais um E lá vai nós de novo Já vamos fazer isso aqui Mais demorado Que isso, velho Tô nervoso Valeu, galerinha Do mal Vou pegar um Até pegar um por um Que eles me roubaram, tá vendo? Me roubou, tá vendo? Ladrão Quando eu pego dois de uma vez Eles me roubam, velho Esqueci disso Tem que pegar um de cada vez, velho Se eu deixar acumular Eles me roubam um salário Safados Já acabou Aê Glória a Deus Vai lá, irmão Obrigado Quem me roubou Eu matei pra mim, não Ó, que deu de prato sujo aqui Pode aqui Vou jogar fora isso aqui, velho Tem que remover Tem que remover Não vai ficar estragado É só isso, né? Vai lavar aqui Tem que contratar alguém Pra lavar esses pratos Cara Foda aqui Os contratos daqui É muito, muito grande, né? No caso, é muito caro Os caras E não dá, né? Porque eu... Às vezes Não é caro, não Só que eu preciso Nossa, nível 10 Pra eu contratar alguém Nossa senhora Dia clean Lindinha Mais um dia novo Vamos ver o que tem pra te comprar Opa Apareceu com três coisas novas, hein? Ó, movei pra casa Agora que eu reparei Legal Fazer a casa legal Ó, microondas Eu só paguei esse alimento Que eu gostaria de servir quente Será que já vale a pena fazer isso? Porque eu já vou ganhando tempo, né? Tô cozinhando um monte já É isso, vambora Mais um dia encerrado Closed Fechou Vambora Jogo salvo Juro que eu tive visto alguém aqui Vai, que susto, mano Ninguém na minha porta Tá me perturbando É isso Cara, acho que eu vou comprar O microondas E eu já vou deixar a comida Vamos fazer o teste aqui, ó Que é bom que eu já gasto Eu já gasto Ó, vou comprar o microondas aqui Que eu já gasto logo Tipo O fogo de uma vez, saca? Faz dois pratos de cada E deixa eu já guardar Ou dois ou três Vamos fazer logo o três Vamos fazer três Que eu já deixo tudo na geladeira Fazer três pratos de cada Pronto Fechou Resolvido Bota dois aqui também já Ai, meu Deus Calma Que nervoso Que nervoso São dois pratos diferentes Já pega aqui já Ah, pode queimar não Ah, pode queimar não Ah, peguei Peguei um Peguei o outro Peguei um tomate Não, você fica Peguei um tomate E o outro Moço, termina Isso tá pronto já Isso aqui já vai pra panela Já Ó Toma Senzão É isso aqui Então, vou botar mais um aqui Ó Tive uma ideia Agora Que é genial Se liga Oxe, apareceu uma torta Isso aqui Aí eu boto mais um Ó Ah, não dá Lembrei Droga Não dá Botar dois, né Não dá Não dá não Então, peraí Eu boto os quatro Pronto, fechou Boto os quatro Ai, tô perdendo tempo De caçar as coisas Tô perdendo tempo Droga Tô conversando Que tá esquecendo De botar as coisas Passar Aí aqui eu já boto Na geladeira Tá vendo, ó Vou botar um prato só pra isso Ou botar um recipiente só pra isso Essa aqui é igual o outro, né É igual o outro, né É, pra passar os dois lados Tomate É a mesma coisa Já girou um lá Aí, girou errado Droga Girou outra É isso Coxa de franga De x2 É isso mesmo Então tem que fazer mais duas coxas Então Mais dois pratos Certinho Uma lagueta Olha o tomate no chão ali Ninguém viu Ninguém sabe como é que a cozinha mesmo O pessoal sabe como é que o prato Pronto É o segredo É as redes que vocês comem, sabe Isso é o grande segredo Volta aqui o tomate Vai pra dentro Tá, eu preciso fazer os outros também Batata Falta aqui Ninguém pede batata quase, velho Ninguém gosta de batata Acabou o fogo, velho Vai lá Vou usar só se precisar, velho Só se alguém pedir Nem tem outro Tem, tem mais um Vamos embora Vamos abrir Se alguém pedir outra coisa pra cozinhar Eu peço Aqui tem dois de cada Tá, calma Vou botar aqui pra cozinhar já Esse aqui é outro prato Vou deixar aqui Vou deixar aqui Vou deixar aqui Aqui é bem pertinho Já que eu já Olha lá Já tá acabando já A coxa Vou pegar o que aí, mano Vou botar a latinha Isso, rapá Humilde Eita Ó, aqui eu tô aqui já Vou botar a jogueira Vou botar a jogueira Alacinho, obrigado aí Tamo junto Valeu Dinheirinho tá bom Vou lavar já o prato, velho Que eu fico agoniado Com lavar um monte de prato, velho Usou, lavou, né Mais rápido Valeu, mano Vai lá Ó, tem que mancar um prato Só melhor do que 30 Aí, pegou o grilhado, tá Ó, a cochona tá indo pro saco, hein É, a cochona acabou Acabou a cochona Então, vou botar a cochona Já que daqui Essa aqui Vou pegar um pouquinho No micro-ondas aqui Pegou perto Como é que eu sei que tá quente Tá frio, não sei Como é que eu vou saber Tá bom já, tá bom Vamos descobrir agora Vamos descobrir agora Ai meu Deus Ai meu Deus É, ó Um pouquinho quente FRIO Tem que deixar de torar Tá bom, já entendi Eita, tem que mandar por fora Ó, venda 50 refeições Ó Tem que nosar cada vez Pra não me roubar, né Que eu tô ligado Tô ligado no esquema Que vocês têm, né Tô ligado no esquema Nascer uns cada vez Ó, o prato tá precisando Acabou, acabou Já acabou Esse aqui, ó E eu preciso Nossa, vou precisar, velho Apesar do outro Eu acho que não tem mais dele Cara, vou deixar pra lá Não vou mexer com isso não Vou deixar pra amanhã, velho Deixa pra amanhã Deixa vocês têm ele É isso Nível 6 Dois níveis num dia, cara Tá comendo ainda Se alguém vier pedir coisa demais Caraca, vocês são um porco, hein, velho Que isso, mano Bom dia Mulher, como que tem, mulher? Tu ainda pisa num bagulho Que eu tô limpando, velho Tá ficando sem prato já Ai, eu vi Não precisa ficar pra lá Eu ia falar Tá ficando sem prato Que isso, lotado de gente, velho Isso não tem, moço Não tem Fazer o quê, né A vida Os dois estão precisando Ah, não Acabou também? Não, coxa tem, coxa tem, moço Ah, não tem não Nossa, não tem não Acabou os dois, né, velho De frango A galera gosta mais de frango, velho Descobrimos já Sem roubar Né, amigão Sem roubar, né O que eu achei errado Podia ter como pegar Dois pratos de uma vez, velho Tá ligado? Em vez de pegar só um Ó, galera O segredo pra não ter Análise negativa no iFood Ó É o seguinte Aí já tá Aquele ali não vai dar não Aquele ali O cara tá roubando minhas coisas, velho Ó, o segredo pra não ter Análise negativa no iFood Esse aqui, ó, por exemplo Isso é o seguinte Sai, ó Você vem aqui, ó Fecha o restaurante Tá correndo Deixa o cara ir dentro Vai embora Vai dormir Sacou? Tá correndo, tá ligado? Esse é o esquema Aí não tem reclamação no iFood Se não tem eu lá Pra receber reclamação Não tem reclamação Não tem reclamação